Lançamento Brabo E coloca na balança O que pra você pesa mais Responde aí meu passa E responde pra si mesmo o que você tem feito Tá colhendo o mal porque plantou o preconceito Se planta o mal, tu terás o mal Se planta o bem, tu terás o bem Não é se achar melhor do que os outros Não é invejar, conquistar de alguém Fecha os seus olhos e começa a pensar O que você tem feito pra tudo isso mudar Fiz um momento difíceis da minha vida virar em canção E é desse jeito mesmo eu me garanto no refrão Fiz um momento difíceis da minha vida virar em canção E é desse jeito mesmo eu me garanto no refrão Porque eu sou Sou vencedor na zorra do bagulho Eu sou Tô contra todos, contra tudo Eu sou E vim pra fazer barulho Sempre com ideias boas e mostrando o conteúdo Eu sou Sou vencedor na zorra do bagulho Eu sou Tô contra todos, contra tudo Eu sou E vim pra fazer barulho Sempre com ideias boas e mostrando o conteúdo Sempre com ideias boas e mostrando o conteúdo Sempre com ideias boas e mostrando o conteúdo Charity Deus me livre quem me dera O DJ GH tá como Que nem a net Voando Bombô Para, pensa e coloca na balança O que pra você pesa mais Responde aí meu paz E responde pra si mesmo o que você tem feito Tá colhendo o mal porque plantou o preconceito Se plantar o mal, tu terás o mal Se plantar o bem, tu terás o bem Não é se achar melhor do que os outros Não é invejar, conquista de alguém Fecha os seus olhos e começa a pensar O que você tem feito pra tudo isso mudar Fiz um momento difícil Da minha vida virar em canção E é desse jeito mesmo Eu me garanto no refrão Fiz um momento difícil Da minha vida virar em canção E é desse jeito mesmo Eu me garanto no refrão Porque eu sou Sou vencedor na zorra do bagulho Eu sou Tô contra todos, contra tudo Eu sou E vim pra fazer barulho Sempre com ideias boas e mostrando conteúdo Eu sou Sou vencedor na zorra do bagulho Eu sou Tô contra todos, contra tudo Eu sou E vim pra fazer barulho Sempre com ideias boas e mostrando conteúdo Sempre com ideias boas e mostrando conteúdo Mas eu não tô sozinho GH Tá junto Charity Deus me livre quem me dera O DJ GH tá como Que nem a Nete Voando Bombou E quem foi que insano É um monstro Não sou mais bravo O DJ representa o primeiro E quem foi que insano E quem foi que insano É um monstro Legenda Adriana Zanotto